Enfrentaremos uma retração na quantidade de novos alunos na casa dos seus entre 20% e 25%, comparando com o ano de 2015. O cenário já está se consolidando assim, por uma própria indisposição que a gente tem encontrado por parte do consumidor em iniciar suas atividades acadêmicas no ano de 2016. Isso coloca em xeque toda a nossa condução dentro das instituições. Então nós temos uma expectativa de uma redução de receita em quase os seus 8%. Ao cair a captação, que é o maior volume de alunos que a instituição hoje tem dentro de casa, são os primeiros anos, tendo uma retração na casa dos seus 25%, a expectativa é uma redução de receita na graduação. E aí estamos falando da graduação presencial na casa dos 8%. Isso é algo muito desafiador para qualquer gestor. Você imagina dentro de um cenário, uma perspectiva onde nós vínhamos franco crescimento. Hoje nós estamos aí já ajustando as nossas projeções para trabalhar com esse cenário. Temos bastante desafios. Em fevereiro também nós já temos mais consolidada a quantidade de vagas ofertadas no FIES. Verificamos que não houve grandes alterações na oferta de vagas. Isso foi uma boa notícia para o setor. Temos a possibilidade de uma inserção de um número expressivo de alunos. Porém, hoje o que está complicando mais esse cenário é a indisposição mesmo do aluno em começar os seus estudos. Então a nossa expectativa também é que mais de 40% dessas vagas ofertadas agora disponíveis, que essas vagas não serão preenchidas. Estamos iniciando a 13ª turma do nosso Gestão Sistêmica, que é um curso voltado a executivos da área educacional. Então qual é o diferencial desse nosso encontro que acontece em São Paulo? São quatro encontros onde trataremos diversos temas. E no nosso curso de Gestão Sistêmica, ele será todo moldado a atender esse cenário agora. Então todos os nossos encontros que falaremos sobre mercado, sobre estruturação financeira, orçamentária, mudanças acadêmicas, conversaremos, debateremos muito sobre a questão de crédito estudantil. Então todos os nossos encontros estarão voltados, estarão atualizados, considerando essa tendência que agora estamos enfrentando. Então temos muitos desafios e convidamos vocês, gestores, a se tornarem gestores sistêmicos, para então ajudar as instituições a passarem mais suavemente por essa situação que estamos vivenciando agora. E acredito que nesse programa que acontece em São Paulo, teremos muitas possibilidades de aprimoramento das operações nas instituições. Legenda Adriana Zanotto